Olá, amigos e amigas! Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Vamos à nossa matéria de hoje. A ideia é um pacote de atos em frente à Justiça Federal no Rio e na sede da Petrobras, alternando com peladão e enterros simbólicos, que serão realizados até que cesse a perseguição odiosa aos petroleiros pelo STJ, direção da Petrobras e Petros. O ato será também em apoio à greve dos Correios. Espero o apoio e presença de petroleiros da FUP, FNP, da IPET e da Federação dos Aposentados e Associações. Vamos homenagear a Petrobras e a memória dos dez petroleiros que se suicidaram. Em 2007, os petroleiros ficaram pelados em frente à Oedise, sede da Petrobras, e depois em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Era governo Lula e eu tinha a honra de ser coordenador da FNP e do Sindipeta RJ. Com Lula, o petroleiro tinha aumento real, PLR, abono salarial, benefício farmácia e concurso público aos montes, sendo que a Petrobras chegou a ter 85 mil petroleiros próprios e 400 mil terceirizados. O TCU era o grande entrave aos concursos públicos, por isso o número de terceirizados. Para quem não sabe, PLR é lei 10.101 de 2000, sendo assim permitida a conquista a todos os trabalhadores. O benefício farmácia permitia ao petroleiro tirar os remédios, não todos, mas os principais, de graça, numa rede de farmácias. Em contrapartida, todos os petroleiros, mesmo aqueles que não usavam nenhum tipo de medicamento, pagavam, no contra-cheque, pelo benefício, inclusive por seus dependentes, na época cerca de 300 mil usuários, entre titulares e dependentes. No governo Lula, os petroleiros ativos e aposentados tinham aumento real de salário, e como dirigente sindical, eu brigava com o RH, pois o aumento real dado aos aposentados era menor que os da ativa. Depois de inúmeras tentativas, frustradas, de acabar com a discriminação com os aposentados, esse foi o motivo do peladão. Saudades do Lula e Dilma na Petrobras, da não ameaça de privatização, dos aumentos reais, abono, PLR, benefício farmácia e dos concursos públicos. Hoje, mesmo depois da Petrobras, em 2006, no governo Lula, ter desenvolvido tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal, os petroleiros e a Petrobras estão sendo destruídos. E por conta do pré-sal, os petroleiros ganharam quatro prêmios OTC, o último em 2020, em Houston, nos Estados Unidos. E esse prêmio é considerado o Oscar da indústria do petróleo. O pré-sal é a maior descoberta petrolífera no mundo, no mundo contemporâneo, e já responde por 70% da produção nacional de petróleo. Entretanto, em 2015, ano do recebimento pela Petrobras do Oscar a Globo, já conspirava em editorial. O pré-sal pode ser patrimônio inútil. Agora, como disse o ex-presidente da IPED, Ricardo Maranhão, a Petrobras não tem uma direção. Tem um liquidante, capitaneado pelo presidente Carlos Castelo Branco. Deste modo, estão entregando a Petrobras e atacando o direito dos petroleiros. A propaganda que você vê agora na mídia, principalmente TV, é da BR Distribuidora Privatizada. Vender a BR Distribuidora, a segunda empresa no Brasil em faturamento, só perdendo para a Petrobras Holding. A preço de banana, demitiram 600 petroleiros, centenas de contratados, e os que ficaram na empresa tiveram redução de 30% no salário ou seriam demitidos. E como parte da farsa do combate à corrupção, os petroleiros ativos e aposentados estão pagando com, no mínimo, 13% de seus salários e por 18 anos. Esse desconto em nosso salário é por conta de um rombo na Petrobras. Mesmo sem esses petroleiros, nunca terem sido gestores do fundo Petrobras. Creio que com base, principalmente no fato de que os petroleiros nunca foram gestores da Petrobras, juízes de todo o Brasil deram 310 liminares impedindo esse desconto. Entretanto, em 9 de 4 de 2019, em decisão monocrática, o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, suspendeu todas as liminares que atendiam dezenas de milhares de petroleiros. Mesmo o tribunal tendo se reunido várias vezes, por exemplo, para discutir o afastamento do governador Whitson, nada fala sobre as liminares petroleiras. Por conta dessa farsa do combate à corrupção na Petrobras, vários trabalhadores petroleiros estão afastados para tratamento psíquico e 10 se suicidaram. Um companheiro de empresa me perguntou se eu achava que o ato peladão, os enterros simbólicos, vão resolver alguma coisa. Eu respondi que acho que não, mas com o ato espero que a sociedade brasileira tome conhecimento desse colunho criminoso contra o petroleiro. Para não restar dúvida da ação criminosa entre o STJ de Noronha e o liquidante da Petrobras, Carlos Castelo Branco e a Petros, passaram o desconto de 18 anos para a vitalícia. Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.